Eu vou contar Eu nasci naquele mundo Hoje no morro eu me criei Eu sou do Partido Alto Morado deste lugar Se você gostou do samba Vem pra roda balançar Quero ver todos coroa Rebolando sem parar Eu vou contar Eu nasci naquele mundo Quando o morro eu me criei Eu sou do Partido Alto Morado deste lugar Se você gostou do samba Vem pra roda balançar Quero ver todos coroa Rebolando sem parar Ai, ui, ai, ui Ai, ui, ai, ui Ai, ui, ai, ui Ui, 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 eu vou contar Eu nasci naquele morro Eu nasci naquele morro Pois no morro eu me criei Eu sou do Partido Alto Morado deste lugar Se você gostou do samba Vem pra roda balançar Quero ver todos coroas Rebolando sem parar Ai, ui, ai, ui Ai, ui, ai, ui Ai, ui, ai, ui Ai, pui, ai, pui, 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 eu vou contar Ai, pui, ai, pui, ai, pui